Oi pessoal, esse vídeo era pra ser um dos vídeos bem normais, onde a gente ia no shopping, tirar uma foto com o Papai Noel, comer, né? A gente tava planejando fazer um vlog muito bem família, como a gente sempre faz, só que o nosso dia teve um final muito ruim, sabe? Na hora eu tava louca, eu tava chorando, gritando, sabe? Correndo, porque eu tava temendo pela nossa vida, pela vida da minha filha, né? Mas graças a Deus tudo deu certo, então eu vou deixar aí pra vocês o vlog, que era pra ser um vlog feliz, mas acabou tendo um final terrível, né? Poderia ser pior, mas é isso. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal! E a Lulu, que está mal-humorada porque ela acabou de acordar, gente. A Luisa não é uma pessoa da manhã, quando ela acorda ela fica muito brava. Se a gente fala um ai com ela, ela dá um grito, dá um ataque. Gente, eu tava pensando aqui que é quase Natal, e a Lulu, ela nunca conheceu o Papai Noel. Porque aqui nos shoppings, né, eles deixam o Papai Noel sentado, e aí a criança pode tirar uma foto com o Papai Noel. E, né, hoje a Lulu vai conhecer o Papai Noel, Lulu! Olha só esse vestidinho, pra eu comprar pro Natal, e ela vai usar pra ver o Papai Noel. Ela gosta do vestido novo, hein? Ah, vestido lindo! Gostou, né? Olha o lacinho aqui, ó, que lindo, né, o lacinho. E tem renda. Pra onde tu vai? Tem que vestir primeiro, eu não pude sair assim. É, bora vestir então. Bate na câmera aí, vai, dá um tapinha na câmera pra gente fazer uma transição. Vai! Nossa, que neném fofinho! Nem parece que chorou, né, pra colocar o vestido. Aposto que ela tá muito feliz, amor. Olha só! Não parece muito feliz, tá? Lulu, você tá linda, mamãe! Olha só! Oh, o vestidinho que eu escolhi pra ela pro Natal. A gente recebeu um cartão de Natal da família do Jones, isso aqui são os meus sobrinhos. Todo ano eles mandam cartão, olha. Eu acho ela até um pouco parecida com a Lulu, mas olha que bonitinhos. Estamos no carro agora, dirigindo pro shopping. O shopping que a gente sempre vai, que é o mais perto. A minha boca ainda tá machucada, gente. Mas vai curar, né? Então tá, né? Vamos lá tirar uma foto com o Papai Noel. E depois a gente vai ver umas luzes de Natal que tem aqui na cidade que são bem lindas. O sol tá se impondo atrás. Que lindo que ficou a imagem no carro. O sol, muito bonito. Chegamos e estamos até pra Ana Luísa mentalmente, falando que o Papai Noel é uma pessoa boa, boa. Ele é bom. Todos aqueles presentes embaixo da árvore, do Papai Noel. E o Lulu. Não precisa ter medo. Ele tem uma barba gigante, mas não precisa ter medo. E não morda ele, ok? Não morde ele, nem dá uma cabeçada. E nem belisca, viu? A cara dela parece... Eu acho que ela não vai morder ele não, amor. Acho que tá tudo certo. Espero que não. Chegamos no shopping e tá até cheio hoje, olha. Normalmente esse shopping é tão vazio. A gente vem muito aqui. Olha, olha o drama que a menina tá fazendo, gente. Fazendo drama em público, Luísa. Você tá fazendo drama em público, matando o seu pai de vergonha. O Jonas fica todo envergonhado quando a Luísa dá um chorinho em público. Olha aqui a terra do Papai Noel no shopping. Olha o tamanho dessa árvore. Que coisa linda. E olha o tamanho dessa Lulu pra essa árvore. Ela tá joelho nos doces, olha só. Tentando subir, amor, pra pegar o doce. Você tem dinheiro pra colocar aqui? Tem que colocar uma moeda aqui. Aí tem que girar e aí sai um doce. Você tem dinheiro? Você nem tem bolso? Cadê o bolso? Não tem bolso. Não tem doce aqui, ó. Tem que colocar moeda, Lulu. É. Ó, não tem doce. Ó, desculpa, mamãe. E agora a Lulu vai dar a sua primeira volta de barquinho, enquanto o Papai Noel não chega. Será que ela segura, amor? Tão pequenininha. Ela tá dirigindo. Eita. Tchau, Lulu. Que coisa mais fofa. Estamos em uma fila enorme pra tirar a foto com o Papai Noel. E olha, agora que eu percebi que tem um laguinho congelado aqui, bem no meio. E essa Luiza já tá com a cara meia de choro, amor. Ó, Lulu, a gente tá pagando 25 dólares por essa foto, mamãe. Então não chore, tá? Chora não, viu? Fica sorridente, como você sempre... Eita! Não tá bravinho. Luiza, tá adjetando o cabelinho, porque daqui a pouco é sua hora. Olha só. Tirar foto com o Papai Noel ali. Tá vendo o Papai Noel? Ele parece muito o Papai Noel. E olha que família linda, né? Ó, que fofinhos. Daqui a pouco é sua vez, Lulu. Sua vez. Oh, agora fez todo o Lu, gente. Eu sabia que ele ia chorar. Luiza, olha o Papai Noel, mamãe. Oh, não. Oh, Luiza. Yeah! Luiza! Ok. Ok. A gente acabou de ver a foto, fica muito engraçado, né? Muito engraçado. Luiza, o que foi aquilo? O que foi aquilo, Dudu? É Papai Noel, por que você chorou assim? Tá. Eu realmente gostei. Eu acho que a primeira foto tem que ser assim mesmo, ela chorando. Eu sabia. Eu sabia que ela ia chorar, né? Eu sabia. Eu sabia que ela ia chorar. Ele estava constrangido, Lulu. Ele estava com vergonha, mamãe, porque você fez um escândalo. Eu disse que eu fiz presente pra você e você chorou. Amor, você já reparou a cara do Papai Noel? Olha só. Gente, olha só. Que engraçado. Ok, eu amei. 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 Sinceramente, amei a primeira foto de Natal. Eu sabia que ia ser assim. Também. Eu queria ter um sorriso, mas... Da Rio Santos também vai ver essa foto. Yeah. Yeah. Tá tendo tiro, gente. Mô, a gente vai sair. Ele tá pra lá. Mô, é melhor a gente ficar aqui. Mô, ele tá pra lá. Eu ouvi ele correndo pra lá. A gente vai ficar aqui. É sério. Bora ficar aqui. Ele tá lá fora. Gente, que lugar é esse? Não, não. Não, não veja isso. Se alguém saber que a gente viu ele atirando... Eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Eu não vou atirando até a polícia virar. Gente... Amor, teve um tiroteio. Eu vi o... Gente, eu vi o cara atirando, amor. Eu vi quem foi. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu vi o cara. Ele matou o menino que tava atrás da gente. Eu não vou lá fora. Gente, o cara... O menino tava lá fora. O que é isso? O que é isso? Eu não estou vivendo aqui. Gente, é tipo um lugar seguro aqui, olha. O segurança mandaram a gente pra esse lugar aqui. Seguro. E o segurança ficou aqui na porta, né amor? Ou aqui é uma saída também? Amor, aqui é a saída? Aqui é a saída de emergência. Aqui é a saída de emergência? Eu não vou pra fora. Gente, o cara começou... Ele matou um outro, né? Eu acho que ele matou. Ele tava bem atrás da gente. Eu acho que ele atirou no chão. Ele tava... Não, eu vi ele atirando atrás da gente. Eu vi que ele ia brigar. Ele matou o celular do bichinho, do menino no chão. E correu atrás dele pra matar ele. Eu vi. Meu Deus, eu sou cheio de criança aqui. Morreu de medo. Como é que deixa eu entrar no shopping de arma? Ele disse, como é que deixa eu entrar no shopping de arma? Tinha muita gente lá fora. Tinha muita gente lá fora. Olha, era pra terminar um dia normal. Mano, graças a Deus eu pedi pra parar, meu. Graças a Deus eu pedi pra parar. Graças a Deus. Eu não quero sair daqui. Eu não vou sair sem a polícia, meu, sério. A gente vai escurando. Agora eles mandaram a gente sair. Cadê a polícia? Cadê a polícia? Um tiroteio desse, eu nem ouvi a sirene, nem nada. E agora? Não tem mais ninguém aqui, olha. O shopping tava cheio, o povo só tava com medo. Eu não quero sair por lá, não. Ai, eu tenho... Onde é a polícia? Vamos lá. Eu não acredito. Mano, eu corri sorrindo, porque eu não acreditei. Eu não sou... Eu corri sorrindo. Eu vi o tiro, aí eu pensei na minha cabeça. Não tá acontecendo isso, né? Eu não acreditei. Aí quando a minha ficha caiu, meu, eu percebi o quanto... Que perigo que a gente tava naquele momento. Gente, eu... A gente vem aqui, ó. Eu não acreditei tanto que eu achei que era nada, sinceramente. Eu não... Eu só acreditei porque eu vi ele tirando arma. E eu vi ele atirando. Eu não vi esse porte, então eu não acreditei. Eu achei que tu tava bem na mão, porque tu tava olhando diretamente pra lá. Gente, eu e o Jonas estávamos... Olha, eu e o Jonas estávamos aqui. O carinha veio aqui, jogou o celular do outro no chão. Correu atrás do outro e saiu atirando no carinha. E a gente, bem aqui, cara. Ele viu a gente. E ele atirou bem ali, ó. Bem em frente da gente. Eu quero ver quantos carros de polícia tem aqui. Olha só. Olha. Dois carros. Olha tanto carro. Meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu comigo. E a gente com a Luísa, meu. Olha o tanto carro de polícia. Dúdulo. O bichinho não faz nenhuma ideia. Ó, chegamos em casa. Nossa. Eu não acredito que isso aconteceu. Eu não acredito que isso aconteceu com a gente. Amor, foi bênção de Deus? Sério? Foi uma bênção? Eles poderiam, sei lá, começar o tiroteio lá dentro. Com você segurando a Luísa. Eles poderiam, com tanta criança, tanta gente. E a Luísa tá aqui dormindo calma. Ela nem faz ideia do que acabou de acontecer. Ainda bem, né? Ainda bem que ela nem chorou com todo mundo gritando e correndo. Ela nem chorou. Então, a gente tá mais calma agora. Já, sei lá, vestimos roupa de dormir. Já, sei lá, estamos melhor. Eu já tô... Relaxando. É, já relaxei, porque antes eu tava muito nervosa. Eu não, sei lá. É porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente essas coisas, né? Ainda mais que a Luísa tava do nosso lado o tempo todo. Então eu fiquei apavorada no momento. Eu acabei de ler na internet que ninguém morreu. Eu não vi também nenhum corpo, nem sangue, nem nada. Então, eu não sei muito bem por que aqueles caras estavam atirando. Eu acho que foi ameaça pra ameaçar alguém. Eles deram cinco tiros, assim, reto, né? Eles deram cinco tiros, mas ninguém se feriu. Eu acho que foi briga de gangue, sabe? Eu tenho quase certeza que foi briga de gangue. Parecia uma briga entre outros rapazes. E, gente, eu tô me sentindo muito grata que nada aconteceu. Que ninguém morreu e que a gente tá bem, né? Eu nunca imaginei que essas coisas poderiam acontecer comigo, com a gente. Que eu sempre ouço nas notícias, pessoas no meio de tiroteio. Mas aquela situação pra mim foi esquisita, sabe? Graças a Deus, todo mundo tá bem. É, meu Deus. A Luísa realmente sabe o que aconteceu. Ela tava... Mas, realmente, graças a Deus, a gente tá bem. E... Foi uma benção. Realmente foi uma benção. Gente, eles estavam atirando pro lado de fora. E a gente tava indo pra fora. Só que, do nada, eu resolvi parar pra pegar algo na minha bolsa, sabe? E aí, eu fiquei lá por uns dez segundos. E foi exatamente esses dez segundos que eles começaram o tiroteio. Então, era pra gente estar lá fora, na hora. Segurando um nenê. No meio de um tiroteio. No meio de um... Nem é, tipo, do lado de um tiroteio. Ia ser no meio de um tiroteio. Teve muita gente lá. Eu fico impressionada que ninguém se feriu. Porque era de noite, não tinha muita luz. Ele tava atirando. A única luz que tinha era da arma dele. Então, eu fico... Eu fiquei impressionada que ninguém se feriu. Eu... A gente, com certeza, não vai voltar naquele lugar. De jeito nenhum. A gente não vai voltar naquele lugar, com certeza. Nunca mais voltar no shopping. E eu tô triste porque... A gente tava tendo um dia tão bom, sabe? A gente tava tendo um dia de família. É pra ser uma época de paz, de amor. Sabe? Uma época que é pra você lembrar Jesus Cristo. O amor ao próximo. E a gente vivencia isso, então... Então, é isso, pessoal. É uma pena que esse vídeo teve que acabar desse jeito. Eu não tava planejando isso, mas ninguém sabe, né? Uma pena que tudo isso aconteceu. E eu espero que nunca ninguém passe por isso. Porque é horrível o sentimento de que você pode morrer a qualquer instante. Sei lá. É muito ruim. A pessoa se sente muito, sei lá, inútil. Mas é isso. Então, nós estamos bem. E é isso que importa, né, Lulu? Isso. Né, mamãe? Você nem sabe o que aconteceu, né, mami? Eu fiquei tão preocupada, Lulu. Por um momento, eu achei que era mais um louco atirando. A gente sempre vê na TV. Mas depois que a gente parou, pensou um pouco. Eu pensei, não, é gangues, realmente. É briga de gangue. Mas é isso, né? Então é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.